Hoje então vamos ler Mateus 22, 26 a 23, da mesma forma como o segundo e terceiro até o sétimo. Por fim, também morreu a mulher. Na ressurreição, de quem essa mulher dos sete será? Ou seja, essa mulher vai ser de quem dos sete? Porque ela foi de todos. Jesus, porém, respondeu e disse a eles, vós errais, porque não sabeis as escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam nem se darão em casamento, mas eles serão como os anjos no céu. Mas... Sobre o que da ressurreição dos mortos, não tem vocês lido? Ou seja, vocês não têm lido sobre a ressurreição dos mortos? Que o que Deus disse, o que Deus vos tem dito? Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas sim o Deus dos vivos. Deus não é o Deus. Deus não é o Deus. Deus não é o Deus.